Eu estava no toque do meu foguetão, do foguetão, rama de duzentos por a... Pô, pô, pera aí. Jo, ô, Jo, se liga, irmão. As meninas mandam uma mensagem aqui, parece que nem vai colar no clipe, velho. Ixi, mó atiração, hein, mano? As meninas tá de perreco, parça. As meninas tá de perreco com nós, irmão. Manda, já manda um salve no grupo aí, já, mano. É, família, mó atiração, hein? A menina falou aqui na mensagem do banirinho aqui, mano, que ela não vai encostar mais no clipe, não. E vamos só nós mesmo, maloqueiro mesmo, parça. Vamos no aniversário do parceiro já, e quando tu vai estar com nós, já era. Vamos aí fazer salseiro, tio. Mó fita, hein, mano? Diretamente das periferias do Brasil para o mundo. Estúdio Medim, favela. É nós que tá vagabundo. Só vagabundo, festa de vilão. Um diamante na beira do mar. Só revoada de maloqueirão. A joia rara, estilo classiás. Mais uma letra de ostentação. Os maloqueiros só querem festejar. Aí bandida, calma o coração. A joia rara hoje vai brilhar. Debaixo de uma doboex com a lente suprema. Negate vários quilates, moleque problema. Encosta com os maloqueirás, cachado e surpresa. Não esquece do skunk do dry, que a planta é a seda. É só vilão na porra do bagulho. E ela sente pelo cheiro. Nós tem o bacaraúge. Mas elas vêm pelo cheiro do dinheiro. É só vilão na porra do bagulho. E ela sente pelo cheiro. Nós tem o bacaraúge. Mas elas vêm pelo cheiro do dinheiro. É coisa de outro mundo, as naves que aterrissou. Estilo vagabundo, as partes se apaixonou. Estúdio, medinho e favela comandando o sol. Porque isso aqui é festa de vilão. Só vagabundo, festa de vilão. Um diamante na beira do mar. Só revoada de maloqueirão. A joia rara, estilo classiá. Mais uma letra de ostentação. Os maloqueiros só querem festejar. Aí bandida, calma o coração. A joia rara, hoje vai brilhar. Pegando a balsa pra festa de vilão. Convoca as madame que hoje é só ciro. Festinha na piscina, só moleque bom. Na banca não pula, posso é só os vidas que ligo. Vibramo, não papaz, acende o do bom. O ar se queima na cidade, deixa a mente leve. O copo melhor, o uísque na dissolução. Gelinho com água de coco na dose de bleque. Passei alguns apuros, vou de inovação. 20 e 24, a meta é ficar chefe. Lançar uma nova goma, aquele fogueção. O sonho de criança de todo ele seque. Festa de vilão com as piranha. Vai ter revoada com as putas siliconadas. Na beirada piscina, ela joga o rabetão. A condição em piques, ela senta pros vilão. Festa de vilão com as piranha. No brilho do feste, elas dançando pelada. As putas mais caras, nós que bancam no cartão. As bandida mercenária, senta forte pros vilão. Na favela é só raul, e o barriguinho vai te abalar. Os vilão é tudo zero. As princesa, é nóis que vai bancar. Avisa que é salseiro, é festa de maloteiro. Mito, vou carupar mais um set de vilão. O menor tem o dom, e só pensa em ostentação. Gastar um milhão, não demos certo com o amor. Então a fita é revoada, é bololo. Vou trombar meus aliados, queimar uns vazialo. Selecionamo umas minas, bota elas pra dançar na beira da piscina. Então vai, rebola pro pai. Senta aí, contrai, mas não se apaixone. Nós é bandido na outra noite. Nós some na outra noite, nós some. Então vai, rebola pro pai. Senta aí, contrai, mas não se apaixone. Nós é bandido na outra noite. Nós some na outra noite, nós fome. Só vagabundo, festa de vilão. Um diamante na beira do mar. Só revoada de maloqueirão. A joia rara, estilo traciar. Mais uma letra de ostentação. Os maloqueiros só querem festejar. Aí bandida, calma o coração. A joia rara, hoje vai brilhar. Obrigado. Obrigado.